Veja nesta edição, mutirão de combate ao câncer de pele. Pará recebe mais 176 médicos cubanos. Capacitação entre secretários de meio ambiente para combater desmatamento. Moradores do Telégrafo e Bengui caminham pela paz. Pesquisadores, estudantes e movimentos sociais discutem questão agrária na Amazônia. Jovens participam do Circuito das Artes no Beco do Carmo, em Belém. E uma entrevista sobre o projeto de ressocialização de detentos conquistando a liberdade. Hoje, segunda-feira, 2 de dezembro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o câncer que mais acomete os brasileiros, o câncer de pele. Ele corresponde a 25% de todos os tumores malignos registrados no país. E para alertar a população, neste final de semana, dermatologistas organizaram um mutirão de atendimento em 23 estados. Em Belém, mais de 400 pessoas foram atendidas. A fila foi grande nos corredores. E depois de esperar sua vez, seu Valdinei ouviu da médica uma notícia pouco agradável. Tem suspeita de câncer de pele. Essa lesãozinha que o senhor tem aqui na costa, não é câncer de pele, pode ser ou não ser, na verdade. Mas essa tem que fazer biópsia, tá bom? Ele trabalha como pintor e fica exposto ao sol diariamente. Muito, muito. Praticamente o dia todo, né? Intervalo de almoço e somente parte externa, né? Quando a gente trabalha na parte externa, a gente se expõe muito. A dermatologista se surpreendeu com a quantidade de casos detectados. No consultório, os pacientes passam por uma avaliação clínica. E se for diagnosticado câncer de pele, são logo encaminhados à cirurgia. Muitos pacientes são muito fotoexpostos, tem uma exposição intensa à radiação solar. A gente já teve um número expressivo de diagnóstico de câncer de pele. Em 11 atendimentos, 4 já foram diagnosticados com câncer de pele. Então é um número bem alto. Até comparado em relação aos anos anteriores, pelo menos aqui hoje, a gente já se surpreendeu com o número. O câncer de pele é o de maior incidência no Brasil. Por isso, mobiliza 4 mil dermatologistas para atendimento gratuito à população. Como o câncer de pele é um problema de saúde pública, Há 14 anos, dermatologistas brasileiros resolveram se mobilizar no Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele. Em Belém, sempre no último sábado de novembro, eles se dedicam a atendimento gratuito à população. Hoje, cerca de 30 dermatologistas prestam atendimento. As ações desenvolvidas neste dia já atenderam mais de 450 mil pessoas, com a detecção de pelo menos 15% de câncer. Seu Raimundo está neste número. Foi encaminhado direto para a cirurgia para retirar o meloma do braço. Não dói nada, só que ela vai crescendo, vai coçando, dá uma coceirazinha. Vai coçando, vai coçando, vai aumentando, vai comendo a pele e chegou nessa situação. Se não tratado, o câncer de pele pode levar à morte do paciente. Ele pode ser um pouquinho mais brando, que leva anos até ele vir a se desenvolver, mas que tem que tratar, tem que operar, para que não haja maior deformidade naquela área onde ele está afetando. E tem um câncer de pele, esse é o carcinoma base celular, é o mais brando, digamos assim. Temos o carcinoma espinocelular, que já é um pouquinho mais agressivo. E temos o melanoma, que é o grande terror, dentre as neoplasias, não só em relação à pele. O melanoma é um dos cânceres mais invasivos que tem e é complicado. Tem que realmente diagnosticar precocemente para poder intervir a tempo, senão ele é bem invasivo, dá metástase e leva à morte mesmo. A melhor forma de prevenir a doença é se proteger. Os pacientes também receberam amostras de protetor solar. E falando em saúde, o Pará recebe mais 176 profissionais do programa Mais Médicos do governo federal. Eles atuarão em 82 municípios e 3 distritos sanitários especiais indígenas. Até o momento, o Pará já recebeu 266 médicos cubanos que trabalham na atenção primária para garantir os primeiros atendimentos, principalmente na prevenção de doenças. E ainda sobre os mais médicos cubanos, 5 foram enviados para Altamira e recebidos com festa pela comunidade. Quatro médicos cubanos e um brasileiro que se formou na Argentina irão realizar atendimentos como consultas e exames clínicos nas unidades básicas de saúde como manda a política do programa Mais Médicos do governo federal. Os bairros Mutirão, Brasília, Premém, Catedral e o conjunto habitacional do Nova Altamira receberão os profissionais a partir de hoje. A ideia é basicamente a gente reforçar a atenção básica, que é esse o propósito do programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos visa a gente colocar profissionais médicos naqueles locais que a gente não tem esse atendimento. É essa a proposta básica do programa. Com esses profissionais que chegaram, hoje a gente vai estar com essas equipes completas a serviço da população. A apresentação dos médicos foi feita ontem na Secretaria de Saúde para enfermeiros e demais funcionários que atuam nas unidades de saúde. Lideranças sociais também vieram dar boas-vindas aos recém-chegados. E que vocês estão vindo justamente nesse momento de muita migração para o nosso município, que é o maior do mundo também em extensão geográfica. E evidentemente que o maior município, com toda essa complexidade, também os problemas são grandes. Mas como diz a Índia Guerreira, Tuíra, Caiapó, é nesses encontros, em reuniões como essas, que a gente também acha as soluções para os problemas. Ainda treinando o português, os médicos disseram que a expectativa é grande. Esta é a segunda leve enviada pelo governo para atuação na cidade. A primeira foi no mês de setembro, quando três médicos cubanos chegaram para atender comunidades indígenas. Minha expectativa é muito boa para o povo brasileiro. Eu sou especialista em primeiro grado e voltamos para cá quatro cubanos a prestar o serviço de saúde à população brasileira, que precisa muito. O desafio é grande, por conhecer os principais riscos de saúde do povo brasileiro, principalmente de Altamira, e melhorar os índices de saúde da população, principalmente gestantes, crianças. Por causa do aumento populacional e da extensão do município, a Secretaria de Saúde não descarta a possibilidade da vinda de mais médicos estrangeiros para atender a demanda. O município de Altamira, sim, porque o município de Altamira, você sabe que é um município extenso. Nós temos, por exemplo, hoje, lá em Castelo do Sonho, só um médico. E a população estimada de Castelo do Sonho, hoje, é de 12 mil habitantes. Então, a gente precisa, urgentemente, fazer essa cobertura. Então, o município de Altamira, pela sua extensão, cabe mais profissionais. A partir de hoje, será mais rígida a fiscalização de trânsito em Belém. A Superintendência de Mobilidade Urbana e o Departamento de Trânsito do Pará atuarão em conjunto. A competência compartilhada de ações está prevista no Código Brasileiro de Trânsito. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos serão publicados, tanto no Diário Oficial do Estado, quanto no Diário Oficial do Município, os nomes dos agentes que estarão aptos a realizar esse tipo de fiscalização por terem concluído os cursos de capacitação. Na prática, haverá uma fiscalização mais rígida no município de Belém, com aumento de 75% da frota atual. Isso significa que 165 agentes da CEMOB receberão reforço de 219 agentes do DETRAN. Os agentes habilitados para essa fiscalização terão autos de infração diferenciados e deverão andar com a cópia, tanto da portaria quanto do convênio, que podem ser solicitados por quem for autuado. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de reinserção social. Um projeto com detentos paraenses foi premiado nacionalmente e o projeto valoriza o preso e atua na conscientização da juventude. Na entrevista de hoje, a repórter Larissa Cristina conversa com o juiz Delmar Barroso, idealizador do projeto Conquistando a Liberdade. Larissa. Marcos, o projeto foi criado em 2003 e só em 2012 já beneficiou cerca de mil detentos na região metropolitana de Belém e, na verdade, em vários municípios do Pará. O juiz Delmar Barroso faz parte da terceira vara criminal de Abaitetuba. Ele está aqui conosco hoje para dar mais detalhes do projeto. Doutor, fala para a gente como é que surgiu inicialmente esse projeto. A ideia é o Conquistando a Liberdade. Como é que ele acontece? Bom, em 2003 eu estava substituindo a vara de execuções penais aqui de Belém e aí nós resolvemos começar uma campanha ambiental de preservação da praça aqui em Belém. Então nós levávamos os detentos para uma praça e fazíamos a limpeza e a conscientização daquela população local, a importância de preservar a praça limpa, de manter o ambiente público limpo, né? E aí a gente comece a pensar na ideia assim, se a gente quer fazer uma campanha ambiental, se a gente quer fazer conscientização, vamos para a escola, lá é o lugar. E nós levamos os recuperandos, a gente chama de recuperandos, a gente muda até o nome, para a escola pública. O que ele faz na escola pública? O Recuperando faz limpeza, a capina, retirada de entulho, limpeza da caixa d'água, se precisar de pintura, a gente conseguir o material, a gente faz a pintura, restaura a vez algum portão, então serviços manuais. Isso é muito importante para a escola, mas não é o mais importante. O mais importante é que o detento, no Papo de Rocha, ele passa a experiência do cárcere, o que é o mundo do crime, como ele entrou, como é a dor de ficar preso, a perda da família, a perda da liberdade, dos amigos, a perda de tudo, desse mundo aqui fora. Então ele passa para o aluno essa experiência, para o aluno não entrar para o mundo do crime. Ele é o contra-exemplo, não façam o que eu fiz, não sigam o meu caminho. Então, para o detento, eu tenho resgate da autoestima, importantíssimo para ele. Para o aluno, é o preso fazendo a prevenção. Preso, ele é considerado pela sociedade como um todo, a mídia faz isso, o lixo, ninguém quer saber desse preso. E a autoestima dessa pessoa que está encarcerada vai muito para baixo. Então, quando a gente tira ele do presídio e leva para uma escola pública, confia nele em uma missão positiva, eu tenho resgate da autoestima, resgate da dignidade. Ser humano, ele é ser humano. Hoje ele está preso, hoje ele está contido. Mas amanhã ele vai estar na rua, então ele vai estar contigo. A gente tem que ressocializar, a gente tem que trabalhar a questão do emprego, a questão da mão de obra. Mas é importante a ressocialização, fazer essa quebra do preconceito. E a gente consegue fazer isso na escola. Agora, doutor Delmar, como é que acontece a seleção desses presos que vão participar desse projeto? Bom, a seleção, quem cuida dessa seleção é a SUSIP, que é a grande força motora do nosso projeto. Então, o técnico lá, assistente social, psicólogo dentro da casa penal, os agentes prisionais, o chefe de segurança, o diretor do presídio é que faz essa seleção. Como é feita essa seleção? Bom, ele já trabalha no presídio, esse é um indicativo. Ele não pode ser ligado à facção criminosa. Penas muito altas. A gente observa aquele preso que já está indo para o semiaberto, ou já está no semiaberto, para a gente fazer essa seleção. E a primeira coisa é o voluntariado. Ele se candidata ao Conquistando a Liberdade. Ele que quer participar do projeto. Então, assim, é muita gente envolvida nesse projeto aí. Porque o preso, quando vai para a escola, ele tem uma acolhida do diretor da escola, dos professores, os alunos fazem uma pequena apresentação para os presos, todo mundo junto ali, nesse meio escolar. E depois começamos aí a conversa e os trabalhos dentro da escola. Então, assim, é muita gente envolvida. Nós temos a PM, que faz a escolta desses homens do presídio até a escola e depois permanecem lá na escola durante um tempo. É muita gente envolvida nesse processo e a gente fica muito feliz de estar todo mundo envolvido e vestindo a camisa do projeto. Nós já já continuamos nossa conversa, doutor. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. Neste domingo, 1º de dezembro, foi o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. No estado do Amazonas, os casos de AIDS, aliás, os casos de HIV, aumentam 16,7% este ano. E em 10 meses, 914 novos casos foram diagnosticados no estado. O número de mortes causadas pela AIDS também cresceu nos municípios amazonenses. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. E ainda sobre a AIDS, São Luís, no Maranhão, registrou 3.076 casos nos últimos cinco anos. O número coloca a capital maranhense como a primeira do Nordeste e a sexta do país em ocorrências. Os dados são do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. Para reduzir a quantidade de casos, inicia hoje uma campanha nos centros de testagem e aconselhamento da capital em comemoração ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E agora o assunto é meio ambiente. Secretários municipais do Pará participaram de um curso sobre licenciamento ambiental em Belém. A formação pretende reduzir o desmatamento. Dos 17 municípios paraenses que faziam parte da lista de cidades brasileiras com embargos por desmatamento, a maioria enviou representantes para participarem do curso. A lista publicada em 2008 apontava os municípios com maiores índices de desmatamento e que por isso tinham restrições administrativas junto a outras esferas. A primeira cidade paraense a sair da relação foi Paragominas em 2010. Posteriormente, outros municípios como Dom Eliseu, Olianópolis e Santana do Araguaia também saíram da lista. O curso sobre licenciamento ambiental quer ensinar os técnicos municipais a combater o desmatamento. Esse curso de capacitação e licenciamento ambiental rural tem como objetivo apoiar os municípios para passarem a fazer a atividade de licenciamento das atividades, principalmente de pecuária, de soja, de agricultura. E que hoje boa parte desses municípios ainda não fazem, dificultando, por exemplo, a vida do produtor que num estado do tamanho do Pará vai ter que vir até a SEMA em Belém ou num outro município para poder fazer o seu licenciamento. O cadastro ambiental rural é o primeiro passo para que o produtor ou dono de empreendimento comece o processo de regularização de sua atividade. As taxas pagas pelo produtor para o licenciamento devem ser destinadas a ações de combate ao desmatamento. No cadastro são informados os dados pessoais do produtor, tamanho da área, loteamento residencial e outras informações. No Pará, quando os impactos ambientais de uma determinada atividade rural são apenas locais, essa atividade deve ser licenciada pelas secretarias municipais de cada município. Todos os municípios paraenses têm essa autonomia, mas apenas duas cidades têm estrutura técnica para realizarem efetivamente esse licenciamento. São as cidades de Paragominas e Dom Eliseu. O licenciamento ambiental rural é de grande interesse para todo o produtor rural. Porque à medida que o produtor já tem o seu imóvel inserido no CAR, no cadastro ambiental rural, o próximo passo é o produtor buscar realmente o reconhecimento da adequação ambiental da sua propriedade e da sua atividade. Isso vai acontecer como? Ele vai procurar o órgão ambiental. E o órgão ambiental, no caso, aqui são prefeituras que já estão habilitadas para poder atender o produtor. Isso vai depender também de um tamanho de propriedade. Não é que o município de uma hora para outra pode licenciar qualquer tipo de atividade. Existe uma lei estadual que estabelece até qual tamanho o município pode licenciar, que é o interesse local, que é o impacto local. E em função disso o município vai poder estruturar a sua equipe. E se ele se estruturar a mais disso, ele pode inclusive licenciar empreendimentos maiores, como já acontece, por exemplo, no município de Paragominas. Os municípios de Brasil Novo, na região de integração do Xingu e de Santana do Araguaia, saíram da lista de desmatamento recentemente. O município criou toda uma estrutura administrativa da Secretaria de Meio Ambiente. foi descentralizado pelo Estado, teve gestão própria. E aí passou a se mobilizar junto à comunidade, sindicatos rurais, sindicato de produtores rurais. E aí montou-se uma equipe de trabalho. Foi toda uma equipe onde a gente deu o segmento e fez com que a Secretaria realmente fizesse o papel ambiental. A Secretaria é descentralizada, ela hoje licencia e fiscaliza o município ambientalmente. As ações aconteceram de forma integrada, muito próximas ao programa PMV do governo do Estado do Pará e toda a comunidade brasileiro novense, que foi o diferencial de qualidade para atingirmos a meta de desembargo desse município. E você acompanha ainda nesta edição, moradores do Telégrafo e Bengui caminham pela paz. Jovens participam do Circuito das Artes no Beco do Carmo, em Belém. E voltaremos a falar sobre o projeto de ressocialização de presos conquistando a liberdade. O Nazaré Notícias volta em 12 minutos, não saia daí. E voltamos com uma notícia preocupante, o aumento dos índices de violência em Belém. Moradores do Bengui e do Telégrafo fizeram uma caminhada neste final de semana para chamar a atenção sobre a criminalidade nos bairros. A caminhada começou às 8 horas, saindo da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Telégrafo. Quem passava pela rodovia Arthur Bernardes, logo via dezenas de pessoas vestidas de branco, com faixas e cartazes, pedindo paz. A guarda do Perpétuo Socorro organizou a caminhada, juntamente com pastorais e serviços, para tentar mostrar um pouco que nós podemos viver em paz. A paz no trânsito, nossa rua aqui é muito violenta, nos nossos bairros também, a violência é muito grande. É muito grande, jovens, crianças, adolescentes. Então nós queremos o quê? Testemunhar a paz, levar a paz. Essa é a primeira caminhada pela paz feita nos bairros do Telégrafo e do Barreiro. E busca levar a esses lugares uma mensagem de amor, de fraternidade, visando diminuir os índices de violência nesses lugares. Queremos deixar a mensagem que nós podemos fazer diferente. Cada um pode fazer a diferença de levar a paz. Não é porque a criança que não pode. A criança tem que aprender a levar a paz. O jovem tem que aprender a levar a paz. O adulto tem que aprender a levar a paz. É passado de geração em geração a vivência da verdadeira fraternidade. Cosme mora no bairro do Telégrafo há 30 anos. Ele conta que há algum tempo a realidade do lugar vem mudando. Hoje é grande o número de vítimas da violência. Antes não era assim a violência. Devido a ter muitas pessoas, crianças que estão se movendo com o negócio de drogas, aí elas ficam sem a messe das outras pessoas. Violência no trânsito, violência da própria população em si. Não pode sair nas portas de casa que elas estão sujeitas a assalto. Aí quer dizer que não tem paz em casa a gente. Começa hoje no Pará Semana Nacional de Conciliação. O Tribunal de Justiça do Estado estima realizar 18 mil audiências até sexta-feira. Para a realização da semana, os juízes selecionam os processos que tenham possibilidades de acordo e intimam as partes envolvidas para solucionarem o conflito. A medida adotada por todos os tribunais do país faz parte da meta de reduzir o estoque de processos na Justiça brasileira, dar maior celeridade aos processos e fortalecer a cultura do diálogo. Falando em Justiça, vamos retornar com a repórter Larissa Cristina, que está com o juiz Delmar Barroso, da terceira vara criminal de Abaitetuba. Eles conversam sobre o projeto Conquistando a Liberdade, que foi exemplo para o Brasil e ganhou um prêmio nacional. Larissa. Marcos, a população carcerária do Pará é estimada em cerca de 12 mil detentos. Desse, pelo menos 400 fazem parte do projeto Conquistando a Liberdade. E esse projeto foi reconhecido a nível nacional. Doutor Delmar, o senhor esteve recentemente em Brasília para receber essa premiação do Conselho Nacional de Justiça. Como é que foi isso? Nós tivemos o Supremo, recebemos a premiação lá no Supremo, o Instituto Inovare. O prêmio Inovare é muito importante, é um prêmio disputado, são 463 inscritos esse ano. E nós levamos a menção honrosa. Mas o prêmio, ele só foi receber esse prêmio. Porque, na verdade, eu tenho que dividir ele com todos os juízes que fazem o projeto nas comarcas, com os diretores de presídio, com os agentes prisionais, com a PM, com o Tribunal de Justiça, com o Propaz, a Suzip, que é a grande força do projeto. Então, a gente tem que dividir esse prêmio com todo mundo. Eu só fui receber o prêmio lá no Supremo, foi agora dia 28 às 11 horas. Foi uma cerimônia muito bonita, vários ministros presentes. A gente ficou muito honrado de estar recebendo esse prêmio lá. E o que significa para o Conquistando a Liberdade uma premiação como essa, um reconhecimento como esse? A possibilidade de crescimento. Esse é o nosso principal objetivo. Porque no Pará, nós estamos em quase todos os centros de recuperação. Faltam alguns centros para a gente ajustar e começarmos a fazer o Conquistando a Liberdade. Exemplo de Marabá, a gente está querendo voltar, Bragança e Itaituba. Então, são esses três centros que nós queremos logo, logo implantar o Conquistando a Liberdade. Mas nós já tivemos a grande satisfação que Cuiabá já está adotando o modelo do Conquistando a Liberdade e implantando lá. Então, nós queremos fazer o Conquistando Nacional, a nível nacional, o Conquistando a Liberdade. Fazemos o projeto que dá para fazer. É um projeto simples. Você pega um preso de justiça, faz a seleção, leva para uma escola pública, faz o trabalho de conserto e faz o papo de rocha. É um projeto muito simples de fazer. Agora, a gente tem que entender o seguinte, o senhor, claro, acredita na ressocialização, mas vamos ter exemplos claros disso. Quantos desses detentos o senhor consegue ter contato e vê que eles, de repente, ou entraram no mercado de trabalho, ou saíram realmente do mundo do crime, já estão no regime semiaberto? Tá. Essa questão do regime semiaberto é uma questão natural do cumprimento de pena. Você começa no fechado e depois, tendo bom comportamento e já atingindo o tempo, você naturalmente vai para o semiaberto. Com relação a emprego, o Conquistando a Liberdade está abrindo vagas de emprego. Isso é muito bom. Então, nós tivemos, você falou da Prefeitura de Belém, na Praça da República. A Prefeitura contratou 100 homens. E o que eles fazem? Eles trabalham limpando o canal aqui da cidade de Belém. E eles fazem um bom trabalho aqui na cidade. Estão ajudando a conservar a nossa cidade e estão recuperando a autoestima, estão recuperando a dignidade. Nós temos sinalizado a Prefeitura de Barcarena também vai contratar. A de Marabá ficou de contratar também. Moju. Então, a Baitetuba também ficou de contratar. Nós estamos abrindo frente de trabalho. Isso é muito importante. Agora, doutor, para a gente finalizar, os familiares que estiverem acompanhando a gente, como é que eles podem informar o detento? Como ele pode entrar em contato com o Conquistando a Liberdade para poder participar também? O preso, o Recuperando, ele pode falar com o diretor de presídio, com o chefe de segurança, que ele quer participar do projeto. E aí, é o voluntariado, vai haver uma seleção. E aí, sim, a gente vai ver se ele tem condições ou não de participar. Porque quem faz isso, igual Larissa, eu falei com você, são os técnicos, os agentes prisionais, o chefe de segurança e o diretor. Ele é que dá a palavra final, se o detento participa ou não. Então, a gente tem que agradecer, pessoal, Larissa, muita gente fazendo o trabalho. A gente tem que agradecer o diretor de presídio, o agente prisional, os diretores de colégio, os professores, os alunos, a Suzip, temos que agradecer muito a Suzip, o Propaz, o Tribunal de Justiça, os meus colegas juízes, que estão aí por esse interior do Pará, fazendo, conquistando, fazendo brilhar. Tem gente que é maravilhoso. Nós temos a história de Brasil Novo, que foi 1.200 alunos, escutando o Conquistando a Liberdade. Redenção faz um grande trabalho. Tomé Assu faz um grande trabalho. Salinas, Abaitetuba, Mocajuba, Santarém. Então, aqui em Belém, o meu colega também faz um grande trabalho aqui. A gente tem que dar parabéns para todos os colegas, todo mundo envolvido. Espero que o Conquistando a Liberdade cresça em Cuiabá, em Porto Alegre, em São Paulo, em Minas, em todos os lugares. Esse é o grande sonho agora, que o Conquistando se espalhe no Brasil e seja uma marca do preso fazendo o combate ao crime. O preso dizendo que o crime não vale a pena, não compensa. Doutor Delmar, eu aproveito para agradecer a sua presença aqui no Nazaré Notícias e também, né, ressaltar, parabenizar todo esse trabalho, todo esse reconhecimento do Conquistando a Liberdade. A gente lembra que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas. Basta ligar para o 4006-9211. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. O Tribunal Regional Eleitoral do Acre convoca os eleitores de Rio Branco ao recadastramento biométrico. A partir de hoje, a campanha para o recadastramento passa a atender na Organização em Centrais de Atendimento, as conhecidas OCAS. O recadastramento biométrico é obrigatório para os eleitores da capital. Apenas 133 mil, de cerca de 230, já fizeram recadastramento. Mais de 96 mil eleitores ainda devem se recadastrar até o dia 1º de março de 2014. A questão agrária na Amazônia e as implicações dos grandes projetos na vida das populações tradicionais foram os temas de um simpósio realizado na Universidade do Estado do Pará. Participaram da discussão pesquisadores, estudantes e representantes de movimentos sociais. A concentração fundiária, a agricultura familiar e os grandes projetos que fazem intervenções na paisagem da floresta e na vida das populações tradicionais da Amazônia estão entre as questões discutidas no evento. Em primeiro lugar, temos que levar em conta que aqui está a área mais violenta dos conflitos de terra no Brasil, particularmente no Estado do Pará, na região que forma o sudeste do Pará, mais ou menos centralizado pela cidade de Marabá, ela representa hoje praticamente 60% dos conflitos de terra que nós temos no Brasil. O evento foi resultado de uma parceria entre a UEPA e o Instituto Federal de Educação Tecnológica do Pará, o IFPA. A organização é do grupo de pesquisa Territorialização Camponesa na Amazônia. O objetivo do simpósio Os Nãos da Questão Agrária na Amazônia é reunir alunos e pesquisadores que tratem da questão agrária, além de alunos e professores, pesquisadores e movimentos sociais, para que a gente possa discutir uma temática que é tão atual e que, principalmente na região amazônica, é uma temática que exige que nós, amazônidas, nos debrucemos sobre o tema para refletir sobre essa questão. O evento contou com a presença de representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Igarapé-Mirim. Eles falaram sobre suas realidades locais, entre os pontos abordados, a situação fundiária na região do Baixo Tocantins. Vale a pena ressaltar que a população tradicional, tanto ribeirinhos como da terra firme, vem sofrendo ameaça constante por indivíduos e empresas que pretendem expandir os seus investimentos. A implantação de grandes projetos na Amazônia, como a hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, sem a consulta prévia às populações que moram na região para discutir a utilização da terra, também esteve na pauta do evento. Discutir um pouco essa falácia desses grandes projetos que vêm para trazer o desenvolvimento e que, na verdade, só trazem a destruição e acabam com o modo de vida da população que está aqui, esses camponeses que estão aqui, que dependem da floresta em pé, da floresta viva, uma ideia de Amazônia que vem de fora e que não respeita a realidade local. Em toda a história do Brasil, desde o período colonial, há a presença do comportamento das elites de usar da ilegalidade, e aí cria uma situação de fato e aí lá na frente faz uma nova lei que vem e regulariza o que se entende como irregularidade. Na realidade, a transgressão legal não é uma irregularidade, a transgressão legal é um crime, um crime que a legislação brasileira determina. Então, a universidade tem um papel muito importante, um papel teórico e político, de dar instrumentais às políticas públicas para que possa se pensar regularização fundiária que atenda às necessidades do homem do campo, de fato, e não da grande propriedade. A Universidade Federal do Pará promove até o dia 18 de dezembro uma promoção em que todos os livros publicados pela editora da UFPA estarão com descontos. As publicações podem ser adquiridas pela comunidade acadêmica e pelo público externo com 50% de desconto. Estão disponíveis obras de conteúdo diferenciado em todas as áreas do conhecimento. A editora preparou um ambiente especial na Livraria do Campus de Belém, no Guamá, para receber os leitores que desejarem consultar as publicações. A livraria funcionará de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Dentro da literatura paraense, a minha dica de leitura é o livro Lígia Nassar, A Crença no Amor. É um livro que cuida de diversos textos da professora Lígia, que ela escreveu ao longo da vida dela, meditando a respeito de como é a vida, como é a relação com Deus, como é a relação com o próximo, como é viver neste mundo fazendo o bem. É a minha dica de leitura de hoje. A Fundação Cultural Tancredo Neves oferece oficinas para jovens em Belém. O projeto é itinerante e na última etapa formou moradores do Beco do Carmo, na Cidade Velha. O projeto Circuito Artes, promovido pela Fundação Cultural do Pará, Tancredo Neves, busca formar e informar crianças e jovens que moram em áreas periféricas da região metropolitana de Belém. No projeto, eles têm oficinas de fotografia, desenho, dança de rua, reciclagem, audiovisual e grafitagem. O projeto Circuito das Artes tem o objetivo de educar e também interagir com as comunidades que vivem nos bairros periféricos da região metropolitana de Belém. Ao todo, cerca de 700 pessoas já foram atendidas pelo projeto. Durante três semanas, Graf ministrou aulas de grafite para os jovens do Beco do Carmo, na Cidade Velha. Para mim é sempre um prazer estar trazendo um pouquinho de cultura, algo novo para a comunidade, que eles são bem exentos de tudo isso. A gente chegou para ter uma articulação com eles e eles nem sabiam muito bem o que era grafite, o que era hip hop, entendeu? Então a gente veio no corpo a corpo, vim aqui, conversei com eles, fui na praça também, fiz inscrições deles no Circuito das Artes junto com as meninas de lá da gerência de artes visuais. Mas para mim foi satisfatório porque a gente teve um resultado maravilhoso. Quem foi aluno deste profissional durante três semanas já sonha alto. Eu já sabia o que era pichar e o que era grafitar, mas eu estava interessado pela arte do grafite. Achava uma coisa que merece ser conhecida, aprender, sair divulgando na rua o que é o grafite. Para mim foi muito importante aprender o que é o grafite, como foi aprender, o que é pegar no espreito, o jeito que tem, que não é fazer o grafite, não sair pichando como tem várias pessoas que deflamam o grafite por aí. As oficinas proporcionaram uma troca de conhecimentos que vai ficar guardada na memória. A gente chega numa comunidade dessa, que a gente pergunta para um aluno do dia a dia de oficina, se ele já participou de alguma coisa meio semelhante ou se ele já foi no museu de arte. Muitos nem conhecem, não sabem nem o que é o museu, entendeu? Então a gente está inserindo eles, mostrando não só o movimento artístico do grafite, mas o movimento artístico num geral, num todo, como história da arte e outras coisas. É importantíssimo, tanto para mim, que está repassando esse conhecimento para eles, quanto para eles que estão obtendo esse conhecimento novo, entendeu? O Circuito das Artes contou também com a parceria do projeto Sou da Rua, que busca fortalecer e conscientizar as pessoas sobre os valores sociais e étnico-raciais através das artes urbanas. O Sou da Rua tem o interesse de trazer alma para a rua, né? Então o Sou da Rua tem dois significados, o Sou de alma e o Sou de ser. A cultura hip-hop tem esse interesse, na sua essência, de transformar os lugares para onde ela passa. Por isso a gente trouxe grafiteiro, tem DJ, vai ter B-Boy, tem grupos de rap que vão estar aqui e a gente tem esse casamento com o pessoal do Centur para poder transformar o Beco do Karma no Beco da Arte, no Beco da Expressão da Vida, no Beco da Expressão do Envolvimento das Pessoas na construção de um lugar mais bacana, mais legal. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho